Quatro vezes em cima da sua área e não afastar Mas um gol que cumpre o objetivo do Fernando Diniz Com a substituição que ele fez no intervalo Pra trás, né, pra quem chegava ali na entrada da grande área A bola foi rebatida no meio do caminho Assim venia sacando Lucas Veríssimo, o autor do gol Everson E esse tiro livre para Santo Jorge Volvia assim, de Lopes, um bom arranque, Delfino Aqueles jogos de final do ano, né, onde ele faz aquela função de centroavante É um camisa nove E o Ricardinho sempre deixando o nosso Nouri na cara do gol Aí a saída do Luan Beres Santos vai chegando a 15 pontos Estamos na nona rodada do Campeonato Paulista Santos líder do seu grupo, que é o grupo A Dá a sua intensidade do jogo Marcar melhor a saída Aí você começa a entrar no jogo de novo Porque Saída Santista, bola do Veríssimo Ele com o Everson Na bola curta até o Luan Beres A pressão na saída de bola foi do Matheus Equipes, grandes times, precisam ter jogadores que participem defensivamente de meio campo Mas participem ofensivamente Alisson Jobson não tem essa Editou Que o goleiro pegou horário e ia largar a bola ali à frente dele Do ladinho da trave Um pouco atrapalhado também pela posição da Edna Alves no campo Passa pela árbitro Bola recuada para a Everson na grande área São 34 no primeiro tempo aqui em Itu Cerrato Bola por elevação para a corrida aqui na frente do Luiz Paulo Cobertura do Lucas Veríssimo Bola atrasada para o Everson Conduz a bola Grupo A O Ituano em bola A classificação do Grupo C Mas ainda permanece na última posição da chave Lá do Pernambuco Aí o Luiz Felipe Joga até o Everson Sai da peda esquerda Jonathan fica com ela Na bola curta tem o Luan Preferiu jogar até o Everson Saída do Felipe Ferreira foi opção técnica mesmo, Dini Falei pouco do Felipe Ferreira, do artilheiro do time Nesse primeiro tempo, né, Sardinho? Está adiantando o Claudinho Não, vai ficar com dois atacantes O Claudinho e o Enan E o Patrick Brey Fica na linha de quatro Mais a esquerda, né? Ele que é lateral e esquerda Tem facilidade para fazer essa função Chegamos ao... O Sacha não tinha feito o jogo todo, né? O jogador de linha de fundo Cruzou ali na medida Faltou a cabeçada Mas o cruzamento... Vai subindo a sua marcação Para a sem opção Recua lá do meio do campo Para o goleiro Everson Esperava mais Principalmente Nessa chegada do novo treinador Uma noite gostosa Elano de volta Vindo a Belmiro Enfim 5.419 O goleiro Everson do Peixe Já estamos nos acréscimos O Santos vai ganhando O Guarali voltou para o segundo tempo Sem o seu camisa 10 O Lucas Crispim Né, jogador do meio de campo E agora perdeu Outro jogador do meio de campo Chegou sete Carlos Santos Para tirar Até o Pará Você que é apaixonado Pelo Santos Cê Coisa que a gente vê pouco Nesse Campeonato Brasileiro O Santos joga com intensidade O tempo todo O que pode variar um pouquinho É a linha de marcação Na medida que você vai passando Dia 14 Conhece o seu adversário O Al-Wilau Da Arábia Saudita Vai pegar o Esperança Da Tunísia O Caio Perder para o Santos Na Vila Belmiro O Santos é Vice-líder do Campeonato Hoje Neste momento Acho que ainda é O melhor time do mundo Mas temos um jogo Agora Campeão Brasileiro Mas tem que estar mesmo Vila, jogaço O Santos faz uma tarde quase Qualidades são outras Mas de qualquer forma O Santos vai continuar martelando Independentemente De quem tem em campo E o Rogério Coloca mais força São dois Horizonte fechando o campeonato Gustavo Henrique Everson Pressão do Sassá Ele quer sair comemorando Tem que esperar o VAR Hoje não precisou esperar Nada não Gol do Marinho Gol do Marinho Gol da virada Do time do Peixe Dois a um Dois a um para cima do Cruzeiro O rei do O salve O salve Dobra a marcação Também chega Sai jogando o Everson Gustavo Henrique Joga de novo ali com o goleiro Gustavo Henrique E o Vilaron O Santos não administra resultados O Santos tem essa vantagem Continua com posse de bola Continua pressionando a saída do Botafogo Que tem que explorar mais os lados do campo O Botafogo não retém posse de bola Perde com muita velocidade A consequência é que o jogo acaba transcorrendo Muito no campo do time carioca Então a iminência de um terceiro gol do Santos Jorge Aí o Everson Jogando aqui pela esquerda Com o Gustavo Henrique Devolve a bola para o goleiro Santos o terceiro colocado Botafogo o décimo quarto colocado Estão se enfrentando aqui na... Botafogo e Cruzeiro Everson para o Veríssimo O Bahia se adianta Olha como o Bahia se adianta Olha o Everson Ela passou isso aqui Do pé do Arthur A tendência é essa aí Mais atrás ainda para o Everson O Corinthians se fecha bem Sempre se fecha O Corinthians esse segundo tempo aumentou O Corinthians continuou fazendo a mesma coisa Jogando a bola para frente Para ver se o Bozzelli ganha de cabeça O Vagnelov continua marcando o lateral Bolinha trabalhando Eu não entendi Sinceramente eu não entendi Aí a saída do Everson O Santos do que para o Palmeiras Quanto mais correria melhor para o Santos O Santos é um time de velocidade É um time rápido Jorge Começa com o Everson Vantagem Agora com 14 vitórias Tem muita bola para rolar ainda O Santos fazendo 2 a 0 Análise dos jogos Tudo para você de terça a domingo No canal campeão Argel Fux Pedindo para Podia apertar a saída Do Lucas Veríssimo Everson Boa da bola Do jogo do Santos com o Fluminense Bola recuada lá para o goleiro Everson Toca de lado aqui no Veríssimo De novo o Everson O Fluminense mantém uma marcação alta aqui O Everson sai bem Craques do jogo E aproveita para escalar Imitar muito na próxima rodada Acesse cartolaFC.globo E aí o Lucas Veríssimo Voltando de novo para o goleiro Everson Este é o Luiz Felipe Vai tocando bola o Santos Aqui na defesa Agora o Grêmio avança a marcação Repare Aí já complicou a vida do Luiz Felipe São 22 vitórias do Santos Contra 19 do Grêmio Além de 19 empates Meu Deus Haja sangue frio para tocar essa bola na pequena área Aí sai jogando o Everson Apertou o Gabriel Nação Dia 23 de outubro Tem Flamengo e Grêmio Pela Comebal Libertadores Vendas abertas apenas para sócios torcedores O goleiro para justificar aquele tempo parado Não bateu o tiro de meta Deixou para o Pedro Henrique Volta a bola para o Everson O goleiro do Santos Trabaca Sai do campo E vai ser atendido fora do campo Everson está com a bola Joga lá na direita Sistema de empréstimo Também por uma temporada Mas houve essa conversa do Jorge com o Sampaoli E vamos combinar que pelo momento do Jorge Até convocado para a seleção brasileira O ideal mesmo Recu de bola do Vitor Ferraz Então para Everson Ele para o Aguilar Do Pituca só tem ele e o Everson E tome bola para o goleiro O Arthur Gomes pressiona Corre Praticamente você joga a partida inteira com um a menos Fica até difícil fazer uma avaliação do Santos No último jogo Sai da perna esquerda do Aguilar Estamos no segundo tempo Com a participação ali do Everson De participar Da jogada O que mostra Um Fortaleza diferente No segundo tempo Olha a marcação Como já está alta Deixa Pedro Rocha Tira um cara do meio campo Jogador mais de marcação Como é que o Santos vai se virar Para fazer essa marcação Acho que a ideia Vai chegar ali o Jorge Chamando o Everson Que já fez uma super defesa no jogo Se não viu daqui S.A. no Rio de Janeiro Jonathan Gomes Esse é um ótimo resultado Para o Cruzeiro Porque o Cruzeiro Só sai nesse momento Da zona do rebaixamento Se sofrer a virada Do Santos Chega com qualidade Chega com perigo Já teve finalização do Felipe Jonathan Já chegou duas vezes Até com superioridade numérica O jogo é muito bom Apesar do 0 a 0 O Premier Quem vai chegar primeiro Nessa bola aí O Aguilar O Vila 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 Gustavo Henrique Vai correr ali Vai chegar João Paulo Está só Está só cercando ali Aí o Lucas Veríssimo Voltando para o Aguilar Para tentar dar também Uma desacelerada Nessa pressão do Ceará E as vaias agora Para o Everson É porque quando o lateral Vem por dentro No caso agora Do lado esquerdo Aqui por exemplo Dá É É Everson Está pedindo Recuo quase que na fogueira É Isso é um problema Mas Bola equada para Ederson Jorge Carlos Gonzalez Se esse jogador Que o Ricardinho pede Pode ser que o Gonçalo Gonçalo está no banco Não tem velocidade Mas O jogador com o passe Você sabia que Quatro brasileiros Vão disputar Cinturões do UFC Nos próximos meses? É a nova geração De brasileiros Brilhando no Esses times Estão tentando agora Avançar exatamente Para as oitavas de final Quem passar Dessa quarta fase Entraremos Então Que a A questão da panturrilha Do Gabriel Atrapalhou ele um pouquinho Na hora de ir na bola Você vê que ele Que não teve domínio O Jean Patrick Chegou bem O Jean Mota Tira lá de trás O Everson O Pituca fez um desarme Aqui no meio campo Um momento E ele ficou por ali E um dos auxiliares Do São Paulo Gritou Não esquece Que tem que ajudar No ataque Aqui pela esquerda Agora nessa parada Para o atendimento Justamente o Pituca Que foi orientado ali E a bola recuada Do Aguilar Para o Everson Alisson pressionado Volta para o goleiro Everson Repare que o América Avança a sua marca Com o Lele Mola do Everson Choteu E aí Obrigado.